Boa rapaziada, primeiramente vou explicar o meu look aqui pra vocês aqui pra quem não me conhece eu sou Maurício, mais um regresso aí, e é o seguinte, esse look aqui porque, pô, metade de uma barba metade da outra, a pessoa vem dar risada, mas é pra isso mesmo, porque se eu tiver na rua sem a máscara, eu quero que a pessoa olhe pra minha cara e dê risada, porque eu tô parecendo um palhaço mesmo, porque a gente tomou uma pandemia, e onde nós andamos na rua temos que sair de máscara, então eu tenho que estar de máscara, se eu tiver de máscara ninguém vai rir porque não vai estar vendo, se eu tiver sem, é pra dar risada, eu vou lembrar, se tá ligado que eu tô sem, é por isso, então eu quero contar aqui pra vocês aqui, um acontecimento em 1997 na Casa de Detenção de São Paulo, tava vindo do interiorzão de Presidente Bernardes na época, passei Araraquara, fui parar na Casa de Detenção de novo, chegando lá, fui parar no Pavilhão 8, aí eu já contei essa história já, não quis ficar lá, que eu tinha um diretor lá, que ele era funcionário na época, eu já pus ele em choque e voltei pro Pavilhão 9, não tinha ido embora, né, eu falei, não, fui embora, não vou ficar no 8, 8 era lugar do pior, eu não era, não me considerava, né, aí fui pro 9, o 9 tava chapa quente, nessa daí eu, pá, fui pra faxina no segundo andar, faxina do lixo, que era onde tava meus companheiros, e tô lá com eles, e de repente, num belo dia, minha prima me liga do litoral, irmão, primão, tô com um amigo meu aí no Pavilhão 9, aí ele tá sequestrado, Marcelo aí, eu falei, pô, mas sequestrado, eu estranhei, mas o fato de eu ter estranhado, foi porque, pô, era da faxina, eu não tava ligado, eu falei, onde que esse cara tá, porque ele devia tá num barraco de faxina, só que tinha faxina da alimentação também, né, meu, e era maior número ainda do que nós, aí eu peguei e saí procurando, tal, saí um parceiro meu, falou, só tem um cara aguentado lá na faxina do terceiro, aí eu peguei e fui lá, chegou lá, eu conheci os meninos, meus amigos, né, aí já entrei na cela do cara, eu falei assim, ô, vocês tão com o menino aqui dentro, aqui assim, assim, ele falou, tá, ela falou assim, cadê, aí os caras levou lá, eu falei, desce aí, mano, aí ele desceu, eu falei, vai descer comigo lá pra cela, os caras lá, eu falei, ó, vou escutar a versão do mano, você tá aí, depois eu venho trocar ideia aqui com vocês aqui, certo? Eu falei, tranquilo, tio, então, aí eu peguei e descendo, aí ele pegou e explicou o que tinha acontecido, ele havia perdido um revólver lá de um parceiro dele também, você tá ligado, e que tava na responsa dele, não tinha dado uma casa, mas perdeu o revólver, ele tinha que pagar, só que ele tinha uma moto, você tá ligado, pra pagar, uma moto não era uma mobilete, você tá ligado, pra pagar, só que a mãe dele não soltou pros caras e não queria dar, mano, a mãe dele é uma velha brava pra caramba, você tá ligado, ela não queria dar, ela não sabia de estar, pegar, ela não quis dar, aí eu peguei, você tá ligado, fui lá nos caras, voltei com ele, falei, ó, meu negócio é assim, assim, é só isso, quanto que é a fita, os caras, se eu não me engano, era 350, uma coisa assim, é o valor doitão, aí eu saquei da verba, né, tinha a verba lá dentro, saquei, dei pros caras, falei, já era a fita? Não, já era, então, amanhã, essa fita aí já era, tá, com a pedra em cima, mano, não deu uma cara, simplesmente tinha que cobrir a fita, é isso? Não é isso mesmo, falei, então tá bom, porque ele vai morar na faxina comigo, se alguém tiver alguma coisa pra falar, já fala agora, os caras, não, não, já era, então, aí o menino foi morar comigo lá na faxina, lá, né, mano, e ficou lá morando, depois eu fui de bonde, ele continua na faxina lá com a rapaziada, o moleque não proceder aí, de repente, né, meu, ele até aparece aí pra contar a partir dessa história dele também, né, e fala o nome dele, porque nós já tem uma proposta, ele tá no Japão aí trabalhando e tudo, hoje em dia o cara tá de boa, e nós já quer trazer ele aí pro nosso programa aí que nós tá tendo aí, certo? Que é o Ressocializando, certo? pela Rádio Resistência e o Resenha da Cidade pela Rádio Resistência também e traz ele no canal meu, que eu posso tá até falando aqui no canal do Mandelay, mas eu tenho o meu canal também, Resenha da Cidade lá e vou pedir pra você estar acessando lá, inclusive também vai ter uma história aí que vai tá chegando aí, cê tá ligado, que era sobre umas notas falsas que estavam rodando no pavião 9, mano, eu não descolei quem foi, viu, sobrou pra alguém, hein, mano, os caras dizem nota falsa, então quem quiser, cê tá ligado, acessa nós lá que essa história vai tá lá, depois eu vou passar pro Mandelay, meu parceiro, mas ela vai tá lá com nós lá também, o canal tá começando agora, mas nós vamos começar aí também e vou pedir pra você estar aí assistindo também o nosso, o nosso programa, cê tá ligado? O nosso programa, ele não vem diretamente nessas histórias de KD, mas alguma coisa vira e mexe, a gente fala a respeito, no Ressocializando eu já contei até a minha história lá e de vez em quando a gente vai passar algumas coisas que aconteciam, então, boa pra nós, fica todo mundo em paz aí, tamo junto, hein.